Olha só isso galera, o tatu tá fazendo a festa aqui na minha rosa, tá comendo abacaxi, olha o tamanzinho do buraco do bichinho, rapaz! Fala galera aí, doutor, tudo bem com vocês? Galera, olha só o que eu achei aqui na minha lavoura aqui, eu tava andando aqui na lavoura, cheio de buraco a lavoura, aí eu olho aqui, olha o buraquinho, semana passada eu fui tapar esse buraco, botei um pé de abacaxi, o tatu veio e cavacou no lado, olha só, que graça! A rosa tá toda cavacada, aí, tá comendo um abacaxizinho? Coisa linda! Ui Gui, esse tatu começou a dar prejuízo, parece que ele gosta de um abacaxizinho, mas abacaxi é muito bom, os tapinhos tudo amassados, o bicho faz uma bagunça. Aí, esse aí foi outro buraco que o tatu fez, Isso aqui é baixinho? Rapaz, tatu bagunceiro, capaz de ter mais buraco por aqui. Olha só, que coisa, eu vou tapar o buraco de novo, quer ver se ele vai voltar lá. Na região onde vocês tem muitos esses bichos, tá de tatu? Vou tapar aqui, quero ver se ele vai cavacar de novo. Eu achei que ele tava dentro do buraco, mas não, não. Eu mexendo com a terra, a terra acabou caindo. Aqui tem um abacaxizinho miúdo, vou até jogar perto do buraco lá, ver se ele come o abacaxi. Já que ele gosta de abacaxi, aqui tem outro buraco também. Deixar essa frutinha pra ele. Se ele tiver buraco aqui, ele vai comer esse abacaxi. Vai até arrebentar o abacaxi pra cheirar, pra ficar cheiroso. Tem mais buraco aqui, ó. De cavacô, a terra toda que peca. Tá cheio de buraco dentro da roça. E cheio de abacaxi comido. Bichinho danado, né? Eu acho que ele tá morando naquele buraco. Que semana retrasada eu tive aqui cuidando do abacaxi. Eu tapei o buraco. Pra ver se ele mexeu. Ele foi mexeu. E deu pra tá dentro da toca. Mas o buraco fundo. Eu olhei ali, o buraco deve ter mais de um metro de fundura. Aí é curvado, não dá pra ver também dentro, não. Aqui tá bonito que mata. Esse aqui eu já tirei o abacaxi. Aí o mato agora toma conta. Se eu encontrar o tatu, depois eu faço outro vídeo pra vocês aí. Valeu galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.